E aí, tudo bem? Como que você tá? Tudo bem com você? Tô bem também, graças a Deus. Antes de começar, tenho que te falar que alguns livros atrasaram porque no fim do ano o correio entrou de férias. Então por uma semana o correio não funcionava. Isso fez com que alguns livros atrasassem, mas agora já está tudo sobre controle. Seu livro já está chegando aí. Quero pedir pra você também que comprou, que você, quando você gostar de uma frase, alguma coisa que você gostar do livro, até quando o livro chegar, pra que você poste alguma coisa escrito hashtag livro hackeado pra eu ver o que você achou do livro, uma frase que você gostou, algum texto que você gostou. E se você não comprou ainda, o link tá aqui embaixo. Você pode pedir e vai chegar rapidinho aí o correio funcionando agora com frete especial. Valeu? Valeu. Agora falando sobre esse vídeo, o negócio é o seguinte. Nós tratamos muito na vida cristã sobre o nosso serviço a Deus, o nosso respeito a Deus, a nossa honra a Deus. Por mais que mesmo nisso ainda falte muito. Mas nós focamos sempre no nosso relacionamento vertical. A questão é que o evangelho, ele existe um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal. E o seu relacionamento horizontal, ele é a consequência do seu relacionamento vertical. Quando perguntaram pra Tiago, falaram assim, olha, o que é fé? Ele vai explicar o que é fé? Ele fala que a fé sem obras é morta. E pra que ele explique sobre as obras da fé, ele não fala sobre santidade. Porque, seja sincero comigo, olha só, você deixar de fazer alguma coisa é obra? Você deixar de ver pornografia é uma obra? Você deixar de roubar, mentir, você deixar de fazer alguma coisa é uma obra? Que pecado que te assola aí, que você fala, não, tem que deixar isso pra viver em santidade. Isso é obra? Não. Obra é quando você faz alguma coisa. E quando o Tiago, ele quer explicar o que é obras da fé, ele vai falar sobre cuidar do seu irmão. Olha isso daqui. Você tem que ver, você tem que ler Bíblia e fala assim, olha, de que adianta, meus irmãos? Tiago 2, 14. Dizerem que têm fé se não demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessita de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza obras, está morta. Ah, maluco do céu, isso dói no coração. Então eu fico perguntando assim, cara, falando no âmbito cristão, nós conhecemos nossos irmãos, a devoção que os nossos irmãos têm a Deus, a devoção que nós temos a Deus. Mas quando o mundo olha pra nós, o mundo que não acredita em Deus, o mundo que não acredita que Deus exista, o mundo que acredita que tudo que nós falamos é uma palhaçada, e eles olham pra nós. E eles não veem a nossa vida em secreto com Deus, porque a nossa vida em secreto com Deus é secreto com Deus. Eles não veem a nossa vida de oração, eles não veem a nossa adoração, eles não veem. O que eles veem? Eles veem as boas obras. E Jesus disse assim, ó, que a sua luz se esplandeça diante dos homens, pra que eles vejam as suas boas obras e glorifica o Pai que está no céu. Ou seja, aquilo que expressa a nossa fé diante de um mundo perdido, é como nós tratamos o nosso próximo, entendeu? É como nós cuidamos nossos irmãos e irmãs, é como nós nos importamos com eles. Então assim, ó, olha só o que o mundo fala. O mundo fala, não pode acreditar em crente, crente é caloteiro, crente é mentiroso, crente é cheio de si. E olha cada parada que você ouve, velho. Por que que nós temos essa fama? Muitas as vezes nós não fazemos nada disso, mas também nós deixamos de fazer aquilo que deveríamos. E é claro que quando mais nós nos entregamos a Deus, mais ele se agrada de nós. Mas quanto mais nós nos entregamos a Deus, mais deveria ser a nossa entrega pro próximo também. E a nossa entrega pelo próximo, que será o testemunho do que é o amor que nós sentimos a Deus, é real. Porque nós estamos demonstrando que o nosso Deus nos ama e nós amamos ao próximo, e nós amamos ao próximo que nós amamos a Deus. Você entendeu? Então o mundo perdido, que não acredita na nossa mensagem, que não acredita no que nós vemos, não acredita no que nós falamos, eles passam a ver a luz esplandece sobre eles quando eles veem as obras da nossa fé, que é o cuidado com as pessoas ao nosso redor. Então a nossa vida no secreto com Deus, tem que transformar a nossa vida pública. E é interessante que todas as coisas que Deus fala pra fazer no secreto, orar em secreto, jejuar em secreto, dar esmó em secreto, a Bíblia diz que Ele te recompensará em público. Que você faz em secreto, o seu Pai te recompensará publicamente. Aquilo que você tá fazendo em secreto, tá moldando o seu caráter pra que seja expresso publicamente. Pra que o Pai possa resplandecer através de você publicamente. Então aquilo que você tá vivendo em Deus, tem que levar você a viver nas pessoas também. Sabe, então o que adianta a gente falar que nós amamos a Deus, se a gente não respeita as pessoas ao nosso redor, se a gente tá mentindo, a gente tá defamando, a gente tá falando mal do nosso irmão. Quer ver um negócio que me deixa, que me faz pecar? Quando eu tô num ônibus, tô num trem, e entra um senhor, uma senhora, e um jovem não levanta pra esse senhor e a senhora sentar. O demônio fica revoltado. Esse é o mínimo de um caráter cristão. É você se preocupar com um senhor, uma senhora, a ponto de dar o lugar pra eles sentarem. Uma mulher grávida, sentar, você cuidar das pessoas. Então o que adianta você viver em santidade diante de Deus, se você não vive em amor diante do próximo? O que adianta você dizer que cria Deus, eu não peco, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não sou viciado em nada, eu vou à igreja todos os domingos. Mas e a sua preocupação e a sua responsabilidade com as pessoas ao seu redor, existe? Existe alguma? Existe alguma preocupação sua com o seu vizinho passando dificuldade, com o pai de família perto da sua casa? Existe? Será que existe? Então o que me revolta hoje é a gente viver uma vida de santidade diante de Deus que nem aí pro nosso respeito, nosso amor, nosso cuidado diante das pessoas. E nós como essa geração que vai mudar o mundo, nós temos que começar a mudar o mundo das pessoas ao nosso redor. Porque se o nosso amor a Deus não transformar e não aumentar o nosso amor ao próximo, nós estamos amando Deus errado, cara. Isso mostra aquilo que o Tiago fala, que a sua fé tem que ser provada aqui, ó. Existe vida no secreto? Então prova a sua vida no secreto no dia a dia. Ah, eu não peco. Isso, você pecaria no secreto. Você não tá pecando no secreto? Então mostra o seu amor a Deus no dia a dia, amando as pessoas, cuidando as pessoas. E assim o mundo perdido vai acreditar que esse Deus que nós pregamos é real. Esse é o nosso desafio de levar o evangelho às pessoas, demonstrando nossa vida transformada. O evangelho tem que ser pregado, mas as nossas ações tem que ser ações de pessoas salvas, de pessoas transformadas. E ações de pessoas transformadas não é só não pecar, mas é cuidar do próximo. É se importar, é ter educação, é proteger ao próximo, proteger os nossos irmãos. É muito importante. Pra Deus é tão importante aquilo que você faz pro próximo como aquilo que você faz pra Deus. Ele leva em consideração. Nós, como os bons cristãos, temos que levar a nossa fé ao extremo, em amor ao próximo. Deus leva em conta aquilo que você faz com as pessoas. O grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. Então que Deus te abençoe e falou, falou, falou!